Estúdio WJ Pega Rap Conexão TH Fest Desde sempre Eu falei, tu não quis escutar Você gritou e eu não quis ouvir Eu tentei te explicar, tu tentou me mostrar Nós deu ruim, agora eu quero que se foda Uma noite desce estrelada No topo da favela tranquilão No celular 12 chamadas Essa mina sentiu a ligação Alô, TH, seu vacilão Fica me aqui, passa visão Cê nunca mais piou na minha casa E ultimamente nem me dá atenção Mais e mais sagaz, a paz traz Coisa que só o tempo faz Tipo ser eficaz Na hora de ir pra trás Não quero jamais Veja bem rapaz, mas paz traz Calma, aliás Tem sentimento no jogo, mina Cê não pegou a visão Tu quer levantar com o namoro raiz Esquece que raiz nunca sai do chão Imita os casal que nós vi na rua Para com esse bagulho escroto Eles deram certo porque eles deixaram fluir Não porque me deram os outros Ainda prefiro pagar uma cantina da serra Do que pagar pau O que me derruba hoje é bebido O que te derruba é falta de moral Eu falei, tu não quis escutar Você gritou e eu não quis ouvir Eu tentei te explicar Tu tentou me mostrar Nós deu ruim agora Eu quero que se foda Vai, fala, fala, fala Pô cara, a gente tenta ficar na paz Tudo dentro de uma humildade Mas parece impossível Ontem eu te liguei 47 vezes Relaxa, fica meca, mina Entendeu? Se liga né? Se roda seus amiguinhos aí Tá mano, tá, tchau Feche, vem cá TH Aí Ó Quando você vir na minha reta Com maior cara de safado Tenho que despiar da rapaziada Os moleque fica meca como sem entender nada Querendo puxar fundamento de duas e glocada Mas fica meca que cê tá muito revoltada Quer ficar rumando, carro por causa de nada Mandada vai embora, só que sempre volta Que quando tá comigo é bem tratada Aí, vem cá Não cara, sai Não, não, não Me abraça Pô cara, sai, me solta Quer dar um ralezinho hoje não? Pô, só se vou pra Batalha da Marina Partiu então